Considere a afirmação. Se João calçou as botas, então ele não escorregou. A alternativa que contém uma afirmação equivalente é... Então, vamos lá. Para que serve a primeira técnica? Vamos lá. Primeira técnica serve para quê? Para identificar qual é o assunto. Não é isso? Primeira técnica serve para quê? Para indicar qual é o assunto da questão. Qual é o assunto dessa questão? Essa questão é de qual assunto do raciocínio lógico. Então, vamos lá. Ficou muito claro para a gente que essa questão é um probleminha clássico de equivalência lógica. Olha aqui. Do sentão. Então, já estou aplicando aqui o método MPP. Então, com a primeira técnica, eu já sei ali qual é o assunto da questão e que o probleminha está pedindo. Ele quer, na verdade, a equivalência lógica do sentão. Aí entra a segunda técnica. Você que é aluno MPP já sabe. Entra a segunda técnica. De tanto você estudar, revisar e exercitar, de tanto você praticar esse ciclo, você já memorizou a regrinha. Você já sabe o macete. Pô, equivalência lógica do sentão. Aí já é automático. Temos duas. Já é automático. Temos duas. Temos a equivalência 1 e temos a equivalência 2. O que diz a equivalência 1, família? Mantém o sentão na frase, nega tudo e depois, ó, inverte. Equivalência 2 do sentão é a regrinha do Neymar. Troca o sentão pelo ou e coloca o Neymar para jogar. O que seria isso? Nega a primeira ou mantém a segunda. Então, é assim que funciona. É uma tentativa. Se não for a primeira, com certeza é a segunda. Então, vamos lá. Tentando, né? Aplicando a primeira regra. Vamos lá. O que diz a primeira regra? Mantém o sentão na frase, nega tudo. João calçou as botas. Vai ficar João não calçou as botas. Ele não escorregou. Negando, vai ficar ele escorregou. Agora, para ser equivalente, não basta só negar. Tem que negar e inverter. Negando e invertendo, como ficaria a estrutura lógica da primeira equivalência? Vamos lá. Anota aí, ó. Método MAM. Mete a mão. Então, se ele, né? Se João escorregou, então João não calçou as botas. Se você olhar aí as opções, você não vai encontrar essa estrutura lógica. Então, com certeza, ele não usou a primeira. Se ele não usou a primeira, ele só pode ter usado o quê? A segunda. Ele só pode ter aplicado nesse probleminha a segunda. O que diz a segunda regra de equivalência? É a equivalência lógica do Neymar, né? Como é que a gente aplica essa equivalência lógica? Troca o C, então, pelo OU. Ó. Troca o C, então, pelo OU. Na manha do gato. E coloca o Neymar para jogar. Você vai negar a primeira. E depois vai manter a segunda. Vamos lá. Aplicando aqui a regra. Negando a primeira. João calçou. Vai ficar João não calçou. Mantenha a segunda. Ele não escorregou. Então, fazendo a leitura, como ficaria a segunda equivalência lógica? João não calçou as botas. Ou ele não escorregou. Olhando aqui as opções. Qual a opção que você marcaria? Com certeza você marcaria a letra D. Por quê? É exatamente a equivalência 2. Tirando a prova real. João não calçou as botas. Ou ele não escorregou. Então, olhando aí as opções. Ratificando. Gabarito. Letra D de dado. Opa, gostou dessa dica? Se você vai fazer o concurso da Polícia Civil São Paulo e quer aprender raciocínio lógico para gabaritar e passar nesse concurso, então faça sua matrícula agora no nosso curso completo de raciocínio lógico para a Polícia Civil São Paulo. Mais de 300 questões resolvidas. Tira dúvida. Teve dúvida na aula? Pode enviar. Tira dúvida abaixo de cada aula para você detonar e passar nesse concurso. Por quê? Você sabendo raciocínio lógico, você vai ficar na frente de muitos candidatos que não vão estudar. Você mesmo, provavelmente, já deixou de fazer alguma prova porque tinha raciocínio lógico com matemática. Agora chegou a hora de mudar. Se você quer passar no concurso da Polícia Civil São Paulo, não tem jeito. Clique aqui embaixo, faça sua matrícula no nosso curso para a Polícia Civil São Paulo e eu estou te aguardando nas aulas do curso. Beleza? Tamo junto e para cima deles até as aulas do curso da PCSP para você gabaritar. Até lá. Tchau.